Bom rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, o cara mais intenso desse YouTube brasileiro Já deixa seu like aí abaixo, já se inscreva no canal, caso eu não seja inscrito, certo meu querido? Já me sigam nas redes sociais também, pra você ficar por dentro aí da vida dogmalística, certo? E hoje eu venho trazer pra vocês aqui uma dica incrível pra vocês Um aplicativo melhor que o Blaze, tá ligado? Porque o Dogmal não ganha só dinheiro com as adegas de YouTube, eu também tenho meus investimentos, beleza? Então hoje vamos falar aqui do aplicativo bacana, pra você do outro lado da tela Investir uma quantia pouca e acabar duplicando, sei lá, seja 10, 20, 50, 100 reais, dependendo do seu bolso, beleza? Bom, estamos aqui na plataforma aqui, beleza? Já vamos começar aqui da melhor forma possível, que é o quê? Nesse canto esquerdo da tela aqui, ó, tem, ó, indique e ganhe Então se você indicar 3 pessoas, você vai ganhar 3 reais Se você indicar 10 pessoas, você vai ganhar 10 reais Se você indicar 20 pessoas, você vai ganhar 30 reais Então, esse código que tá aparecendo na tela, que vai aparecer na sua conta Quando você fizer o registro, tudo bonitinho Inclusive, já vou deixar aí o primeiro link da descrição, tá bom? Você vai ganhar um descontaço aí, já vai ganhar uma parada nervosa, dogmalística Aí no primeiro link da descrição, pra você começar já com uma graninha Sem poder investir Então clica aí no primeiro link da descrição, beleza? Aqui, essas moedinhas que tá na parte de cima, que tá escrito 1.002 Já tá 1.001, né? Pra ser excepcional, só que eu acabei ganhando 1.002 Quer dizer o quê? O tanto de grana que eu tenho lá, certo? Então eu tenho 1.002 reais Nessa parte de baixo aqui, escrito recarregar É onde eu recarrego O dinheiro que eu quero investir, o meu investimento Então eu posso começar com 20 reais Com 50 reais Com 100 reais, 500 reais Aí depende do teu bolso, né, rapaziada? Igual o pessoal fala lá na adega Lã, quero tomar corote hoje Beleza Lã, quero uma salute Tem como arrumar pra nós? Beleza, com certeza Certo? Tem também Todos os dias você ganha Todos os dias você ganha também dinheiro Então quanto mais acesso você tiver Na plataforma Você também ganha dinheiro Beleza, galera? Aqui eu dei, peraí Vamos lá Essa partezinha aqui, ó São os jogos Vou explicar pra vocês o que eu gosto mais Esse Crash, que é o que todo mundo sabe Que é o que você duplica o dinheiro E tem um muito bom aqui, que é de carro Que é esse carro roulette aqui, ó Eu, particularmente, adoro carro, né? Então Consegui investir uma graninha Eu invisto Ganho dinheiro Certo? Então, por exemplo Estamos aqui no roulette Vocês estão vendo que tem Mercedes, Volkswagen, BMW E aqui Nessa parte de baixo É a minha grana que eu tenho Disponível lá Entendeu? Eu tenho 10, 50, 100, 500 e 1000 Então, depende Eu começo sempre com 10, né? Eu começo pouco, né? Se eu sou pobre louco, né, meu? Então, vamos supor Se eu clico no 10 Eu escolho Ferrari Ou Volkswagen Olha lá Quem ganhou Foi a Mazda Tá vendo? A Mazda ganhou Então Eu quero investir 10 Na Sei lá Na Lamborghini Claro Invisto Espero o carrinho Tem esse carrinho aqui na direita Aqui, ó Vocês estão vendo aí Boitinho O carrinho passa, ó Parou na Lambo Aí você ganha de todo mundo Que Entendeu? Que apostou Nas outras marcas Acho bacana Bem legal Gosto de carro, né? Então combina, né? Algo mal com o carro Imagina se o cara fizer de moto Aí eu vou sair daqui Aí lascou Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês O Crash Que eu gosto bastante Que é o mais fácil, né? Tem várias plataformas aí Hoje em dia No YouTube brasileiro Que tá usando Esse Crash Por exemplo Que é o foguete subindo Né? Um é foguete Um é o avião O outro é não sei o que Então assim Mais fácil de vocês entenderem, né? Então vamos aqui Nesse Crash aqui, galera Se liga Ó Então tem aqui o Crash Certo? Que tem o valor aqui embaixo Onde tá esse 1,1 Barra 2 X2 E abaixo Se eu quero Investir mais ainda Então vamos supor Se eu quero duplicar O meu dinheiro Se eu quero investir mais ainda Pra poder ganhar Então quando esse foguete Sobe Fica 1,56 1,2 2,2 Quer dizer que duplicou O valor que você investiu Duas vezes Se por exemplo aqui Ó O foguete estourou Com 3,18 Então o que eu investi Dez reais Vai dar 30 Entendeu? E assim Suscetivamente Certo? Que é o mais fácil Né? Vou dar uma estourada Aqui agora Vou investir 50 pontos Vocês já estão vendo Até o ambiente aí Né? Investir Vamos lá Vou botar aqui Vou botar aqui Normal mesmo 50 Aposta a próxima rodada Vamos ver Bora Caralho Tive muita sorte nessa Vamos pôr na 50 Pôr na 50 Bora Bora, bora Não quero ficar rindo Bora 51, galera Bem real Pelo menos, né? Vou botar na próxima rodada Vamos lá Vamos, vamos, vamos Filho Vamos, filho Bora Quando dá 2 Quando dá 2 eu já tiro Mano Eu sou pobre louco Você tá ligado, né? Eu sou pobre louco Eu sou pobre louco Eu já tirei Aí, ó Investi 50 Já ganhei 114 Estouro, mano Ganho dinheiro Tipo, fico na peco No aplicativo aqui, ó Coloco Netflix Fico com a minha gata Fico tranquilinho Eu vou ganhando dinheiro Entendeu, galera? Da forma fácil Prático Porque é o seguinte Ó, tava com 1.002 no começo, né? Quando eu comecei aqui com vocês Tava com 1.002 Já tô com 1.067 E o que mais que me interessa Sobre essas plataformas em si Que tem inúmeras hoje no mercado É que eu vejo tantos youtubers falando Por exemplo, eu já conheci inúmeras Não sabe? Essa daqui aparentemente é Clean É fácil É rápido É dois palitos pra tu fazer o seu cadastro Vai precisar do teu número de telefone, por exemplo Uma senha Pra ter o código via SMS Por exemplo Pra sacar o dinheiro Aqui, ó Posso sacar Isso é R$67 Coloca aqui o valor Cai Um Pix Então é super fácil Entendeu? É fácil e prático Você sabe que o mundo hoje tá Vivendo de Pix Né, galera? Hoje a gente vive de Pix Não tem jeito, né? Tem uma coisinha que eu esqueci de avisar vocês Que principalmente você que tá do outro lado da tela Que usar o meu link Que tá aí na descrição E fizer uma graninha boa Com o dinheiro inicial Pra você poder sacar esse dinheiro Você tem que investir R$20, tá bom? No mínimo R$20 Pra você poder fazer aí os depósitos pra sua conta Beleza? Então Boa sorte pra você aí, tá? Caso você consiga já fazer uma graninha extra já Com dinheiro inicial Não esquece que você tem que investir R$20 Pra poder tirar o seu dinheiro Tá bom? Então Tamo junto E continua aí Boa sorte a todos Tá meio complicado, né? Tá acontecendo vários fatos por aí Pro Pix Mas Questão Aqui Pra você receber via Pix É muito bacana, né? Fácil Rápido Dinheiro na hora Levar a gata pra comer um japa, né? E eu não como Mas ela comeria Fala nisso, cadê ela? Beleza, hein? Nossa, a minha gata já aqui me fez um carinho Agora eu vou ganhar mais mil Vai Me deseja sorte? Vai sorte Você me deseja sorte? Boa sorte, amor Eu vou estourar de novo o balão aqui Que eu quero que se lasque hoje Bora Vou apostar Vezes dois Vezes dois E já era Esperar a próxima rodada aqui, galera Pra finalizar, hein? Pra finalizar Tomara que esse fogo O fogo O fogo O fogo Ele tá subindo muito agora Ó Estourou com 3.48 Tá vendo? Por isso que eu sempre Pra dois Dois e pouquinho Já Já paro Você sabe como é o ser humano, né? E se tiver dando muito errado Pra vocês Por exemplo Estourando Deu 3 vezes Opa, peraí, 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 galera Peraí Ó Um Trinta Um e quarenta Um e cinquenta Dois Dois e pouquinho Já era Já Duzias e quarenta e seis reais Rapaz, isso é louco Da minha linda Como pra caramba Já tá Dá pra pagar o japa? Dá Dizias e cinquenta? Dá É Só assim Pra pagar o japa mesmo, né? Tá bem, galera Entendeu? Aí, ó É assim Simples Rápido E o objetivo Vamos ver aqui Aí, ó Mil Duzentos E treze Reais Comecei com mil, hein? Tô com sorte hoje Voltando O que eu não terminei de explicar Por exemplo Você Sei que eu Vou tirar o dia pra jogar hoje Você tá de forma do seu trabalho Você tá de boa Aprendeu aqui com o LN Pá, hoje eu vou investir lá Seja de cinquenta Pra começar Vamos supor Se você entrou no crash Por exemplo Que é o que eu mais gosto E deu errado Três vezes seguida Malandro Desiste Entendeu? A segunda-feira Você entrou no crash Deu três vezes errado Você tenta Você tenta lá no carro roulete Deu três vezes errado também Você deixa pra terça-feira Se você começou segunda Por exemplo Você não fica tentando, não Porque Sabe como que é o ser humano, né? Então pra você ganhar dinheiro Você tem que ter paciência, galera Tá vendo? Aprestado você come cru Beleza? Então família Esse foi pra vocês aí O Gabe Ou Gab Como você preferir Do jeito que você quiser expressar Isso é muito bem Em português Imagina em inglês Beleza? Eu vou deixar pra vocês aí O primeiro link da descrição aí Beleza? Pra vocês já clicarem Tá bom? Vou deixar também O link do aplicativo Pra vocês baixarem direto aí No seu tablet No seu smartphone Tá bom? Pra vocês conhecerem E clica, pô Não custa nada Você já vai ganhar Um dinheirinho extra aí Pra você começar Sem precisar Investir Da tua grana Entendeu? Se tu gostar Aí você começa com pouco Vai aprendendo Vai pegando a noção Da parada Entendeu? Vai Vai ficando mal Entendeu? Vai ficando mal Entendeu? Maravilha, galera Minha vida tá muito foda Esses dias aí Obrigado, Deus Por eu ser eu mesmo Não quero ser mais ninguém Eu não ser eu Mesmo Um grande abraço Pra vocês Tamo junto Um beijo no coração E aguarde aí Vídeo todos os dias Pra vocês aqui No LN01 Com dicas e tudo mais E sobre minha vida Que tá sendo incrível Eu vou compartilhar tudo com vocês Tá bom? Um grande abraço Tamo junto E até o próximo episódio, galera Obrigado, Deus De novo Por eu ser eu E eu mesmo Obrigado